Olá, família! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje, gente, com as graças de Deus, nosso Senhor. Estamos aqui para mostrar mais um pouco da nossa vida, do dia a dia aqui no City para vocês, gente. E peço para vocês, gente, se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês lá, que é muito o likezinho de vocês, joinha, como vocês entenderem, que é muito importante para nós. Ajudem nas visualizações, gente, e comente, gente, deixe os comentários lá. O que a gente não gosta, a gente vai lá, a gente apaga. Gente, não quer sair meu batom aqui, que é um batom mate, não sai. O que a gente gosta, a gente deixa lá, a gente vai lá, comenta, elogia. O que a gente não gosta, a gente deixa o coraçãozinho, né, gente, de agradecimento. O que a gente não gosta, a gente vai lá, a gente apaga, né, apaga, remove, tanto faz. E é isso aí, gente, não dá para dar muita... A gente tem que continuar a vida, gente. Então, gente, queria pedir para vocês hoje para... Hoje estou meio vermelha, assim, ó, gente, desculpa, porque eu estava correndo atrás do Bob, gente. A Cris e o Felipe foram de manhã, nós chegamos na caminhada com a Cris. Daí a Cris foi lá no mercado pegar umas coisinhas para me fazer essa receita, para pegar a mussarela para me fazer a receita, que eu vou fazer um pedido do inscrito, tá bom? E o Bob estava comigo lá na estufa, eu estava molhando as verduras lá, gente. Ele fugiu de mim e se mandou-se de atrás, gente, e eu fui de atrás desesperada. Estava chorando, gente, de desespero por causa que estava com medo de ele se extraviar. E ele saiu aqui, se mandou-se de seu portão, foi para lá, para a estrada grande, gente. E já tinha ido para outra estrada, agarrou outra estrada, os contrários. A sorte que eu vi, chamei ele, não quis vir, e eu estava, quando a Cris chegaram ali no portão, eu estava esperando eles, eu estava desesperada, gente do céu. Digo, meu Deus, extraviou o cachorro do Felipe, gente, porque daí vai que ele entra num carro de alguém, ou alguém vê um cachorrinho bonitinho, pequenininho, que nem ele, né? Vai abrir a porta, ele já é azul padrento, né, gente? Agora ele está ali, gente, eu vou mostrar para vocês, está de castigo agora. O Felipe deixou ele amarrado, tá? Para ele aprender a ficar amarrado, para acostumar, que quando o Felipe sair, né, gente, ele não queria ir de atrás, né? Ó, família, deixa eu deixar mais claro um pouquinho, está escuro. Ó, ele está amarradinho ali, ó. Ó, gente, está amarrado ali, ó. O Felipe põe a corrente aqui para ele, deixar amarradinho ali, ó. Ele está dormindo, ó. Tem água e comida para ele ali, ó. Deixar ele acostumadinho, gente, porque daqui a uns tempos o Felipe começa na aula, né, gente? E daí sabe como é que é, gente? Você começa na aula e daí eu vou ter que sair todo dia correndo desesperado atrás do Bob. Então, assim, ele vai se acostumando a ficar na corrente aqui, gente. Olha, põe uma coleirinha lá para o meio do corpo dele lá, ó. Ó, gente, para ele não ter como escapar. E para ele não ficar saindo assim à toa, assim, não é perigoso se extraviar, né, gente? Ninguém está judiando nada, só que tem que acostumar ele na coleira para ele ficar sossegadinho. E ali tem, ó, o ninho dele, né? Fica deitadinho ali, né, gente? Então, gente, bora de prosa. Hoje, gente, eu vou atender o pedido do inscrito aqui, ó, gente. Eu tenho a minha agenda aqui, ó, que eu ganhei da Cris, muito chiquérrimo aqui, ó. Do YouTube, agenda. Ó, gente, aqui eu vou atender o pedido do inscrito, ó. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Ó, deixa eu ver minha letra. Carlos Borer, acho que é o Borer. Tem um H, mas o H é mudo, né, gente? É Borer. Ele pediu para nós, faz tempo já, ele pediu para nós fazermos uma lasanha de frango, tá? Então, Carlos, ó. Então, hoje eu vou atender o teu pedido, tá, Carlos? Carlos Borer. Não sei de onde que ele é, mas se você quiser deixar, ó, tem isso aqui. Tudo isso aqui, gente, é pedido de... As pessoas pediram para mim fazer, para fazer... Pedido do inscrito. Então, eu vou marcando aqui, gente, ó, para mim ter noção, sabe? Não se perder, tá bom? Então, tá aqui minha agenda. Aqui, ó, gente, já fica em cima da mesa direto, gente, ó. Eu já deixo aqui direto ela, porque é a hora que, a partir do momento que eu vou ver, vou ler os comentários, se tem alguém lá pedindo alguma coisa, eu já venho aqui, já marco, se pede beijo, abraço, eu venho aqui e marco, porque senão eu esqueço, sabe, gente? E daí a agenda a gente fica mais organizada, tá bom? Então, gente, nós íamos fazer... Hoje eu vou fazer... Já ponho e quebrei dois ovos aqui, gente. Vai ser uma massa, tipo massa de macarrão. Então, eu vou ponhar trigo, gente, um pouquinho de sal. Aqui eu ponhei no micro-ondas um pouco do caldo do frango que cozinhou, da carne de frango que cozinhou, e ponhei mais um caldinho aqui, e vou despejar para me molhar o... Para me fazer a massa, tá bom? Às vezes eu ponhar leito, água, eu vou ponhar esse caldinho aqui, tá bom, gente? Então, já volto, vou só ponhar os ingredientes aqui e já volto, tá bom? A Cris vai mostrar, a Cris vai filmar para mim, tá bom? Ó a família, então, que eu já ponhei aqui, ó, um ovo, bati dois ovos, dois ovos, um pouquinho de sal e o caldo de... Caldo de carne, né, Cris? Com caldinho e galinha, tá, gente? Tá bem... Bem bom de sal. Então, bati com o fuê. Agora vou ponhando os trigos, gente. Ponhar o trigo aqui, vou ponhando o trigo, vou meter a mão na massa, gente, ó. E a mão tá bem limpinha, gente. Aí você vai fazendo até ficar o ponto de... Ai, esqueci, eu sou muito esquecida, gente. Massa de macarrão. Massa de macarrão, isso aí, amor. Vai me ajudando, tá, amor? Tá. Precisa mais trigo, a gente pega mais trigo, gente. Vou pegar mais trigo pra você, tá, mãe? Hum, a gente vai precisar mais um pouco. Então, tá. Ó, gente, tá sovando aqui a massa ainda, não deu ponto ainda, tá? Ó, gente. Mete a mão na massa sem dor, tá, gente? Gente, eu vou fazer até chegar o ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, família. Já fiz a massa aqui, ó. Ficou, ó. Agora é massa de pão, ó. Ó, gente. E aí você, agora eu vou passar no cilindro, tá? E vamos lá. Tá bom? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto